A institucionalização do Fórum Permanente de Educação e Diversidade Étnico-Racial marca as atividades da Semana da Consciência Negra, que teve início no dia 14 deste mês e encerra amanhã. O ato de assinatura da institucionalização aconteceu no Palácio Piratini, com a presença do governador José Ivo Sartori. É chegada a hora de tirar nossa nação das trevas da injustiça social. Aos poucos a gente vai construindo isso para chegar à igualdade, à fraternidade e à convivência, sempre leva muito tempo. Para tu sufocar, para ter tabu, para ter isso, para ter aquilo, isso se faz com alguma rapidez. Eu acredito que a melhor coisa que poderiam fazer para o zumbi é justamente a comemoração do Dia da Consciência Negra. Criado em 2006, o Fórum faz parte da política de implementação de questões referentes à educação das relações étnico-raciais. A gente passa a ter agora um fórum permanente, através de um decreto, agora é algo oficial. Segundo, a gente continua nessa caminhada, que o governador sempre ressaltou muito, de buscar sempre se encontrar soluções e dar novos passos. No ano passado, nós já fizemos parte disso, agora com o fórum, nós abrimos ainda mais a possibilidade dessa participação étnico-racial, não só nas questões de governo, mas principalmente no desenvolvimento da sociedade. Com o neto de apenas uma semana nos braços, o coordenador do fórum, José Antônio da Silva, falou sobre a importância deste momento, principalmente para as futuras gerações. Nós chegamos ao ponto de institucionalizar ele e gerar as condições para que o fórum possa visitar os 495 municípios para acompanhar a aplicação da política de educação étnico-racial. É mais do que um sonho, né? Ele passa a ser uma realidade porque agora o fórum realmente existe para poder cumprir com o seu papel com o qual foi criado de acompanhar a política de educação étnico-racial no Rio Grande do Sul.